Música Boa tarde, confira agora as principais notícias da tarde dessa quinta-feira, 4 de agosto. Na madrugada de hoje, no bairro Rio de Janeiro, em Cristalina, policiais militares encontraram o corpo de uma mulher ainda não identificada. Estima-se que ela tem aproximadamente 30 anos. As causas da morte ainda são um mistério, porém a suspeita é que ela tenha sido vítima por atropelamento. Nenhum amigo ou parente da vítima registrou a ocorrência. O corpo será examinado no IML de Lusiânia para identificar as causas da morte. No bairro Jardim Pérola 2, em Águas Lindas, um jovem de 19 anos foi executado com vários disparos. De acordo com testemunhas, dois homens montados em uma moto abordaram um rapaz e dispararam pelo menos cinco tiros no jovem, a maioria atingiu a cabeça. Segundo informações da CIOPES, a vítima já tinha duas passagens pela polícia por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Por ter tido envolvimento com o crime, a polícia acredita que o assassinato se deu por um acerto de conta. Informosa, no setor sul da cidade, policiais encontraram a assada após uma denúncia anônima. Há uma desconfiança de que os ossos podem ser de um adolescente de 16 anos, desaparecido há cinco dias. A polícia ainda não confirmou se a assada pertencia à jovem. Os ossos encontrados serão submetidos a uma perícia, a fim de descobrir mais detalhes do ocorrido. Esses foram os destaques, voltaremos amanhã com mais um Direto da Redação.